E aí, seus atos, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Leather Hunt. E, rapaziada, mano, seguinte, hoje eu vou dar um presentão pro meu pai, tá ligado? Rapaziada, meu pai está até aqui em casa e aí, papai, né? Mano, é o seguinte, pra quem não sabe, mano, eu dei um amarok pro meu pai 2017, coisa mais bonita do mundo. É mesmo, eu que digo. Boca, sabe aquele bagulho que vai ensinar atrás da camionete? Capota. Vou dar um pro meu pai hoje. Mano, é caro que lá, hein? É, véi. É caro. Que pai que... Legal, eu tô feliz, mano. Agora eu vou levar minhas TVs lá tranquilo. Capota marítima? Capota marítima. É, e desse aí que não vai atrás hoje. Nossa, é chique, hein, Léo? Mano, demais. Tá feliz? Tá. Tá gostando da camionete? Eu acho que a camionete vai mais correr com aquele negócio. Por quê? Eu travo o vento. Ah, tá bom, tá bom. Vamos laxar a capota? Vamos laxar a capota? Não, eu tô doidão pra ver essa capota. Tá feliz com a camionete? Tô. Olha a cara que eu tô até agora. Tá. Até agora quem vai dirigir sou eu, porque eu dirigi menos que você. Ô, Léo. Oi. Aquele monta de diesel que você põe tá acabando. Gasolina? Acabou? Tá. Não, 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 não. E bebe. Enchi o tanque na hora de dar o carro pro meu pai. É, agora só tem um pouquinho. É, pô, tá andando, hein? É? De agosto. Eu gosto, eu tô nem aí. Eu corro, faz tudo. Vai, vamos nessa. Bom, rapaziada, pra quem não sabe, mano, mano, essa aqui é a nova caminhonete do meu pai. Olha que caminhonete linda, mano. Na moral, o bagulho é nervoso. E a única coisa que precisa aqui, mano, é uma capota marítima. Aquele bagulho que fecha aqui atrás, tá ligado? Mano, já tô com dois parzão de pneu aqui. Acho pra lá, pneu. Tá maluco? Mano, eu vou colocar um 350Z ali, porque esses pneus aqui já eram. Mano, vou colocar esses pneuzão aqui. Pega aí, pai, pega aí. E é por isso até que a gente precisa de uma capota marítima, porque às vezes meu pai, ele vem aqui e me ajuda a pegar uns pneus, porque um 350Z é ruim de levar e tudo mais, né, pai? É. E se eu deixo, tipo, o carro na rua com o pneu aqui, mano, alguém vai passar a pegar, velho. Mano, olha o louco, mano. Pneuzinho sai do meu. Pneu novinho, mano. Cravo. Então é basicamente por isso que a gente precisa de uma capota marítima. Até porque o pai precisa de uma capota. Tá quebrando, mano. O quê? É um aeropólio? Você tá ganhando o carro. Vamos chegar aqui. E aí, patrão, beleza? Trocar os pneuzinhos do Z de novo, só na boa. Vamos lá. Fechou? É. Ó, aqui, ó. Chegando o Z. Daqui a pouco eu passo a buscar. Já não tô mais a pé. Alô, velho, fica com Deus. Obrigado. Tá bem, cara? Hã? Tá bem? Aqui, velho. Ah, o Elton? O Elton tá bem. É tudo velho. Tudo velho. Tudo é velho. Todo mundo é velho. Eu sou pai desse. É que é tudo pai, é tudo igual. Valeu. Os dois traseiros, né? É, os dois traseiros. Obrigado. É tudo gordinho. Bom, rapaziada, deixar o 353 aqui pra trocar os pneuzinhos. Ó, os dois pneuzinhos estão desse ladinho aqui, ó. Deixa eu pegar ele e levar pra você. Onde é que eu pego? Remoldinho? É. Não tem muita pressa não. Esse aqui é só no explosão. Esse é rapidão. Só... Esse aí é bom? É parar lá o esse aí. Agora vocês vão ver a maroca do meu pai, rapaziada. Pra quem não assistiu o vídeo, mano, eu dando pra ele, é o seguinte. Pai, você tá cuidando bem desse carro aqui, né? Eu tô só não lavei ainda, né? Vamos lá, vou? Você viu, meu? Eu já desci rampa de montanha, já vi um montão de coisa. Eu apertei esse botão que você falou que é o negócio do off-road. É. E o negócio era bem decidão mesmo. Sabe o que eu pensei? Que não ia funcionar, mas funcionou. Funcionou? Ah, tá acabando a gasolina, irmão. É, mano. Eu vou pôr gasolina também nela. Não, vou pôr diesel, né? Você falou, você falou que tinha que cuidar do carro. Não, eu vou cuidar, você vai ver, mano. Até dezembro. Até dezembro? Até dezembro você coloca gasolina. É, falta um mês. Bom, gente, então chega de enrolação. Eu tô gravando mais um vlog das coisas que eu faço no meu dia a dia, tá ligado? Tipo, ó, ia comprar uma capota marítima pro meu pai. Vou gravar pra vocês. Tive que ir lá na borracharia trocar o pneu do Z, que mais tarde eu vou fazer drift. Aí já gravei pra vocês, aproveitei que a caminhonete tava aqui. Já coloquei aí os pneus dentro da caminhonete. É bom, mano. Ela é prática. Então, mano, eu gosto de fazer, tipo, tudo isso num vlog só, tá ligado? É da hora. Então, pai, coloca lá o endereço. Pai, o que que você tava vendo? Você tava no mundo da lua. Você viu o que você fez? Mano, às vezes eu penso que eu tô meio viajando. Coloca aí onde que tem a capota. Então, mano, vamos partir pra lá. Daqui a pouco nós chegamos e vamos ver se vai ficar da hora. Meus amigos, chegamos. Bom, tomara que seja barato. Porque os bagulho tem ali, ó. E aí, pai, você quer colocar aqueles negócios por cima ali, ó? Acho feio aqui lá, hein? Ah, esse negócio é feio, né? É, coisa de velho. É, tem que ser aquele de plástico. Isso, isso aí mesmo. Acho que eu tô falando. É. Bora. Vem, pai, vem. Rapaziada, vai colocar uma capota nervosa aqui. Vem, vem, vem. Rapaziada, tem essa capota aqui, ó, que ela é de lata, tá ligado? Ó. É, aqui é como se fosse uma simulação, ó. Eu não vou colocar essa aqui porque eu acho que não tem necessidade de uma assim, ó. Eu quero colocar aquela de lona mesmo, sabe? Né, pai? Eu tô falando aqui que não compensa colocar uma assim porque não tem necessidade. A gente quer colocar uma igual a que tem na caminhonete do Renato, sabe aquela de lona mesmo? Aquela é mais legal, acho que é até mais bonita, Léo. Essa aí daí eu acho que é muito, sei lá. É meio pra empresa, pra levar ferramentas, sei lá, né? É porque aqui não dá nem pra abrir, ó. É direto com a chave. Mas é o seguinte, aqui, ó, pode ver que não tem nenhuma estrutura aqui, nada. Eles vão colocar tudo aqui, depois vai vir com a capota e o bagulho é caro, hein, pai? É. Nossa, esse cara é barato, hein? Você para de gastar, ó. Agora, você me dá um preto que tá completo, Léo? Ah. É. Ó, o último presente que eu vou dar pro meu pai. Eu vou comprar um cheirinho pra colocar ali, eu vou ficar balançando de vintão e já era. Mano, você é mancada. 600 conto! Caramba, Léo. É, filho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou devolver pro meu tio, tio. Mas é o seguinte, rapaziada, a gente vai deixar a caminhonete aqui, aí vai demorar eu acho que uma meia horinha pra ficar pronta. Então vamos fazer o seguinte, vamos almoçar, vamos deixar a caminhonete aqui. Aí, rapaziada, eu não vou gravar instalando porque ia ser clipezinho, o cara colocando os bagulhinhos, colocando a lona e tudo mais. É, mano, meia hora. Tem um bagulho mó gostoso pra comer ali na frente, ó. A gente vai andando, come lá. Na hora que a gente voltar, já tá pronto. Vai, tá pronto. Nossa, Léo. Vai ficar bem legal. E você vai pagar o almoço, tá, ô? Nossa, meu, hoje vai ser o seu dia, sabia? Ah, hoje. É, eu vou comprar uns negócios que você gosta. Então tá bom. E aí, pai, você gostou do lugar que a gente te trouxe pra comer? Mano, é pro lado, essa você mitou, hein, Léo? Eu falei. Rapaz, não, mano. Deixa no verde. Vou deixar no verde direto. Você é louco. Rapaziada, a gente veio numa churrascaria aqui. Aí, meu amigo, deixa no verde e chega a carne. Deixa no vermelho. É pra conversar, Maran. Não vai conversar? Não, não vai, não. Você vai comer. Eu quero comer. Já que os talheres daqui e que vem a comida pra mim, que vai ser dois milhares. Hummm. O bagulho é tipo comida chique, né? É, só o nome já é engraçado, né, mano? Você é louco. Obrigadão, hein? Meu amigo, que bagulho top, velho. Hummm. Boa? Boa? Boa, hein? Valeu, obrigado. Olha a cara do pai pra queira no dele. E aí, mano? Veja a hora, mano. Aê, mano. Obrigado, hein, chefe. Nossa, olha, suculento o negócio, hein? Ah, como? Mano, você que vai pagar, Antônio. E aí, Léo? Você falou que aí, ó. Você que vai pagar. Tem que comer esse aqui com a mão, mano. É costela. Bom, né? Ó, mano. Olha aqui, rapaziada, a mesa, mano. Meu amigo, também tá na comida. Mano, igual pizza, mano. Vai, é com a mão. É, é bom demais, mano. Ó. Papal e o ovo. Meus amigos, comemos para cacete. Muito. E agora, chegamos aqui. Ficou top o bagulho aqui, hein? Meu amigo, rapaziada, se liga do jeito que ficou, mano. Olha isso aqui. Mano, ficou novinho. Aí sim, hein, Léo. Gostou, pai? Gostei, mano. Agora ficou top mesmo. Curtiu mesmo? Da vez você me surpreende. De verdade? Não, sério. Essa ficou boa mesmo. Olha aqui, rapaziada. Mano, a capota nova do meu pai. Da hora mesmo. Gostou, pai? Então, sério. Agora ele vai dar o curso, né, pra mim. É. Como tirar, né? Não sei nem como mexe nisso aqui, ó. Mano, é bom isso aqui, hein? Olha. Ficou da hora, mesmo. Ficou da hora. Nossa. Esse cara vai aumentar uns 10 cavalos esse carro. É, vai parar de entrar ar por dentro, né? Mano, ficou nervoso, velho. E como que mexe nesse negócio que ensina a nós? Vai tirar um dia quando quiser. Pra tirar aqui, ela tem um pininho. Ó, um pin. Você puxou aqui, ó. Ela já destrava sozinha a barra traseira. Nossa, mano. Aí a lateral, eu só vim puxando ela aqui, ó. Ela já vai saindo. Parece que eu não consegui puxar. Ah, tá. Tem que puxar igual homem. Tem que fazer academia, né? É, entendi. Aí aqui, ó. Os arcos centrais dela, ela já vem embutida na lona já. Ah, tá. Pra não ter que ficar tirando. Ah, entendi. Isso. Não, aqui ele já vem embutido. Já vem certinho. Já vem encaixando. Mano, olha que top, rapaziada. Aí na hora de fechar, é só descer. Ah, só peça. Aí vai colocando aqui dentro e apertando assim? Isso. É, só que o certo sempre fecha a traseira primeiro. Ah, fecha a traseira? Isso. Fechou a traseira aqui? Fechou. Aí é só ir jogando, né? Ela pra dentro? É pra guetinho ideal. E é pra vada água, essa? É pra vada água. Ah, olha aí. Que top. Eu não sei como você fez isso aí, mas uma hora eu vou atender. Ah, entendi. É, eu não consegui. Assim, Léo, ó. Falei que tinha curso? Ainda bem que você já aprendeu o curso, porque daí você já aprende, já faz, já mexe. Esse bagulho não deixa cair água lá dentro? Não. Caramba, que top, mano. Nossa, da hora, hein? Olha, ficou certinho, vedadinha. Top. Gostou, pai? Gostei. Vou lá pagar, então. Mano, que chique. Sério mesmo, Léo. Top, né? Muito da hora. Vamos ver. Só não sei fechar a porta aí nesse carro. Não tá fechando, não? Aê, mano, fechou. É fácil, é só ter força. Mano, chegou a grande hora. É, na verdade, cadê a chata com você? Tá, não. Eita, pixigones, tem que pegar lá. Aqui, ó, chabones. Da rezinha. E aí, pai, gostou? Muito, muito da hora. Gostei, Léo. Top, né? Lona na tops. Valeu. Mais um dia. Graças a foto e encheu o tanque. Sai fora, ô. Me deu um chucinho, senão, hein? Falou, mano. Valeu. Esse cara é da hora, né, Léo? É. Valeu mesmo. Meus amigos, cheguei em casa. Mano, que caminhonete bruta. E aí, pai, curtiu? Não, hoje você quebrou tudo, Léo. Mitou? Mitou. Agora ficou no top a caminhonete. Deixa eu ver se o Léo tá aí. Não, ficou muita hora. Curtiu mesmo? Rapaziada, chegamos aqui em casa. Não, sabe, irmão? Mano, olha essa garagem aqui. Vou dar uma coisa pra você. Essa garagem aqui tá bonita, hein? Parece que é só a sua, mãe, mano. Cara, é isso aí. É, mano. Ó, Camaro, Land Rover. E agora, mano, a Marocca. Só que a Marocca é do meu pai. Gente, eu vou dar um spoilerzinho. Eu acho que o Camaro vai embora. De verdade mesmo. Eu acho que o Camaro vai embora. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. É, eu tô conseguindo... Hã? Gosta bastante? Eu também. Eu vou ficar com ele. Mano, eu gosto. Você não caga. Mas é... É sério, rapaziada. Porque eu tô conseguindo negociar o Camaro num valor bom. E vocês sabem que o Camaro, às vezes, ele vai desvalorizando. E esse cara que quer pegar meu Camaro tá pagando super bem. Então, vamos ver o tanto de dinheiro que ele vai me pagar. E eu vou comprar um novo carro daí, tá ligado? Eu só compro carro. Eu gosto de comprar carro. O meu bagulho é comprar carro. Eu vou vender o carro e comprar outro carro. É, mas é muito carro, Léo. Você é... É, mano. Mas se o cara me pagar um valor bom no Camaro, eu vou comprar um outro. Vai ser surpresa. Nossa, mano. Deve ser mesmo? Não. Agora é louco. Tá vendo aqui um bagulho, mano? Você vê que o negócio é da hora? É da hora. E aí, bagulho? Essa capota? Mano, deixa o Camaro pra outro vídeo. Mas só um spoilerzinho. Vai que eu vou fazer um dia? Eu vou até dormir nessa capota agora. Duvida. Se a mãe brigar comigo, eu vou dormir na capota. Mano, bagulho. Que da hora. É zero bala. Novinho, rapaziada. Nervosa demais. Eu nem tô arriscando a caminhonete. Eu tô deixando... É, não bate não. Meu pai, eu deixava o golfe de jantar com ele. Ele acabava com tudo. Ué, seus otários. Eu tô gravando também. Que bagulho legal. Ah, mano. E aí, Tio, bate? Bate, bebê. Bate. Você quer andar com Skyhoney? Não. Vem, pera. 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 É, vai quebrar um joelho. E aí, vou falar uma coisa pro seu. Tá pra pôr um pouquinho seu tar aí. Comprei um bagulho legal. Ah, com uma tempc, eu comprei. Comprou? Aham. Comprei aquele bagulho. Muito caro, muito caro. 600 conto. Ah, baratinho. Ah, não é barato. Ah, não é. Aquele bagulho em cima da capota. Ah, capota. É, chama capota marítima. Nossa, você não falou comigo, velho. Em cima da capota, velho, eu fode. Então você falou comigo? Oxi. Vai, legal, mas depois a gente vai ver. Quero ver esse bagulho de chave aqui, ó. E aí, você vai ter que... Três, meia, Doutor. Deixa eu segurar esse negócio aqui. E aí, e aí. Vai dar um rodo. Ô, Ti, sabe o que eu comprei pro papai? Que? Você não viu eu falar, não? Quanto carro? Não. Toma aí, deu quase. Eu mereço, tá ligado, né? Eu mereço, tá ligado. Mas eu comprei uma capota. Ah, aqueles bagulho que vai... Em cima. Tipo de acessório, tá ligado? Acabou assim, gosta do seu carro, só que não é conversível. Ah, é legal. A camoneta, pra mim, saber. 600 conto. A camoneta. A camoneta. É, é. Tô esporquindo, Léo, né? Tá. Pô, e acabou a gasolina? Acabou a gasolina? O a diesel? O som, eu pedi, falei, tem que ter que ter um som. Não, sabe o diesel? Encheu o tanque na hora que deu o carro, né? Aham. Acabou. Eu falei pra ele me dar o engate também? Ele quer que eu coloque o gasolina de novo, o engate, pra tudo isso, bagulho. O engate, é bom que eu preciso carregar minha carretinha. É aquele negócio lá pra São Antônio também. Nossa, se eu preciso buscar minha lancha lá em Porto Rico, pede o engate pra ele. Tá vendo, né? Aí, ó, Léo, dá o engate aí. É, tô falando, tô falando uma coisa pra você. Rapaziada, mano, eu vou deixando esse vídeo pra aqui, espero muito que tenha gostado do novo presente da caminhonete do meu pai. Gostou, pai, de verdade? Eu vou ficar meu pai nesse aqui. Um próximo acessório, você vai querer aquele Santo Antônio que coloca em cima aquele bagulho bem grandão ou você quer uma carretinha? Ô, que engate? É, o engate mais da hora. É, dá pra levar o jet ski. Tem um somzão, tio. É, vamos colocar um somzão. Não só é bom, mas... Ou se colocar um somzão, fica legal, hein, Miguel? Vamos ver, amiga, vamos ver. Vamos ver, que gostei. Vamos ver o seguinte, vamos ver uma reunião, hein, Miguel? Ô, Miguel, a gente rebaixa, a gente vai soltando e bota um som. Não, o som eu consigo, agora... Rebaixar na encorga, mola, tudo os bagulho, acaba com tudo isso. É, legal, mano. Que bom, olha aqui esse aqui. Vai fora. Que piu! Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado do novo presente do meu pai. Então é isso, valeu, falou. E aí, pai, gostou? Mesmo? Carabéns. Eu não surpreendi, Marlon, carabéns. Uhul! Sem obrigado. Valeu, beijo. Tchau. Tem que ir? Vou fazer academia? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.